Tiquei na casa, mais quente da cidade Três anos de festa, vem comemorar Delícia, delícia, delícia Hot House é a nossa casa Delícia, delícia, delícia sem fim A casa mais quente, Hot Love Us aqui É o seu lugar Striper no palco, mais quente da cidade Diversão garantida, é aqui o seu lugar Safadeza no clima, muita diversão Ai, se eu gostasse disso Delícia, delícia, delícia sem fim A casa mais quente, Hot Love Us aqui É o seu lugar Hot House, o três anos de pura diversão Gostoçuras na veia, somos a tentação Ai, se eu gostasse disso Que visão Delícia, delícia, delícia sem fim A casa mais quente, Hot Love Us aqui É o seu lugar É o seu lugar Hot House, três anos de pura diversão Gostossuras na veia, somos a tentação Ai, se eu gostasse disso, que visão Que visão